Boa tarde a todos. Você me ouve bem, Jorge? Boa tarde. Eu me chamo Marcos Finiços, eu sou um dos responsáveis pela Consiste. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao 17º evento que nós fazemos esse ano. Nós tínhamos uma meta de realizar 15. E é muito bom estar aqui. Sejam também bem-vindos ao evento de número 275 que realizamos ao longo desses 27 anos. Um belo número. Vamos lá. Quando começamos a empresa, chegamos à conclusão que uma coisa óbvia era ter uma cultura. E certamente temos. Essa é uma das frases que eu prefiro. Horário é para cumprir. 12h53. Meta é para superar. 17h15. E aqui para celebrar. Isso é fundamental. Isso tem que correr nas veias de todos nós. Vamos lá, Moisés. Todo lanchinho tem uma palavra. A palavra desse lanchinho foi muito fácil. Nem sempre é fácil. Mas essa foi. A palavra é sorte. Moisés acabou de me dizer que essa frase é de Thomas Jefferson, ex-presidente americano. E eu tenho muita sorte, disse ele. E quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Olha quanta sorte esse ano. O primeiro lanchinho foi com o Núbia Mendonça. Certamente uma das maiores especialistas do Brasil sobre câncer infantil. O segundo, Denílza Munhoz. Nos falou sobre como administrar o mais caro dos nossos recursos. O tempo. O terceiro, o Newton Souza. Um mágico da fotografia. Faz milagre. O quarto, o Diego Andrade. O responsável, certamente, pela principal academia de ginástica hoje no nosso estado. O quinto e o décimo. Cadê você, Chico? Aqui está Chico. Mais um presente que aconselhou em mim. Mas, bem mais. Nós nos conhecemos na seção comercial, convidei-o e ele fez o quinto lanchinho. Mas a história do nosso estado é muito longa. E não deu para concluir. Paramos no 2 de julho. E foi exatamente no 2 de julho, no décimo evento, no décimo lanchinho, que começamos ouvindo o Tatal. Lembra disso? Bom, muito bom. O sexto foi com a Hilton Ferreira, o secretário municipal de reparação. Certamente, todos sabem, Salvador é a cidade mais negra fora da África. O sétimo, Adarim Oliveira. Ninguém conhece melhor a história do polo petroquímico. E, certamente, das necessidades dos portos e de outras coisas do nosso estado, como Adarim. Oitavo. Cadê você, César? Levanta, César. Um dos mais talentosos advogados da nossa Bahia. Nuno, Edvaldo Boaventura. Mas um grande presente, que eu costumo brincar com ele, metade da Bahia conhece Edvaldo. E a outra metade ele conhece. Foi com ele que nós realizamos, volta só um pouco, Moisés, os 100 anos do Jornal à Tarde, uma pequena pegadinha que eu fiz com uma outra pessoa que está aqui a pouco e eu falo. O décimo, que na realidade foi com o Francisco. O décimo primeiro com Miriam Fraga e Arthur Sampaio. Vivemos um fantástico momento dos 100 anos de Jorge Amado. Décimo segundo, César Bosch. Com a sua rica estrutura de um ex-governador, o que fazer para melhorar o nosso futuro, o futuro do nosso estado. O décimo terceiro, certamente com o mais ilustre baiano vivo, o professor Roberto Santos. Também falando sobre o futuro. Décimo quarto, com Sócrates Cates Valles. Isso fez muito bem para mim. PNL. É um curso que se pagou no primeiro dia, muitos anos atrás. Esqueça o porquê. A pergunta é como e para. O décimo quinto, com Reinaldo Sampaio, mais uma vez pensando o futuro do nosso estado, com a abordagem da Federação das Indústrias. O décimo sexto, com Edinho Angel, até então o último, que contou a sua rica história de vida como é construir uma marca, no caso, o restaurante Amato. Mas o melhor está por vir. Não é isso? Vamos lá, Moisés. Olha que coisa boa. Em 2013, 13, o meu número dá sorte. Já pensou os nossos pavinhos como vão ser gostosos? Mas é exatamente para nos abençoar que nós resolvemos fazer, por favor, o lanchinho com a Mãe Estela. Surgiu, mais uma vez, de uma ação bastante generosa de um novo amigo que a Consiste me deu, que é Renato Simões Filho. Renato esteve a primeira vez na Consiste para assistir um lanchinho. E naquele momento, uma das coisas que eu gosto em mim é que a luz bate. Não sei se é essa, tomara que sim. E eu brinquei com ele, fechando um evento. Renato, quando é que nós vamos fazer o lanchinho do 100 anos do Jornal à tarde? Imediatamente ele gostou do desafio. Passamos a nos frequentar, a nos conhecer mais. E numa dessas conversas ele disse, Marcos, eu tenho algumas sugestões. E uma fantástica sugestão é exatamente o que nós estamos fazendo agora. E é exatamente, Renato, que eu convido para fazer a apresentação oficial do evento. Por favor, Renato. Eu sigo o microfone. Segundo os ensinamentos que foram colocados na última crônica de Manistela, a gente tem que se organizar para trabalhar melhor. Eu me organizei, portanto eu vou ler. Não vou fazer de um problema. Obrigado, Marcos. Obrigado, equipe da Consiste, pelo presente que estamos dando hoje. Presente dessa palestra, que vai coroar um ano cheio de personalidades, como você acabou de mostrar. Isso é um presente para nós todos. E eu posso dizer, eu recebi dois. Porque o segundo presente foi a satisfação, o privilégio, de fazer essa apresentação. Você mandou um release, um pequeno currículo de Manistela, do qual eu vou passar a ler alguns trechos. Maria Estela de Azevedo Santos, Mãe Estela de Oxóssi, é quinta em Alorixá, do Ilê Axê, ao Povojá, em Salvador. Posto mais elevado do Ilê, tem a função de iniciar e complementar o ato de iniciação dos Alorixás. Iniciando aos 14 anos, por Mãe Senhora, recebendo-o o nome de Odê Caiodê, em 1939. Em 29 de junho de 1964, foi designada Colabá, responsável por Colabá, símbolo de Xambu, por Mãe Senhora. Filha direta de sua mãe de santo, pouco a pouco foi aprendendo os grandes mistérios e segredos do Candombé. Mãe Estela estudou no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Formou-se pela Escola de Enfermagem e Saúde Pública, exercendo a função de visitadora sanitária por mais de 30 anos. Em 1981, visitou templos e casas de orixás em Oxóssi, na Nigéria. E, apesar das barreiras linguísticas, fez amigos e foi homenageada. Em 1983, por conhecê-la, o professor Wande Takimboa, à época reitor da Universidade Nigeriana de Reifé, fez questão de realizar em Salvador, na Bahia, a segunda Conferência da Tradição dos Orixás e Cultura, porque sabia haver, em Salvador, raízes profundas da cultura iorupã. Em 1986, participou da terceira Conferência Mundial de Tradição dos Orixás e Cultura, em Nova Iorque, fazendo palestra na ONU, sendo a primeira e a lorixá a fazer esse tipo de pronunciamento. Em 1987, integrou a comitiva organizada por Pierre Verger para a comemoração da Semana Brasileira na República do Benin, na África. Sua presença mereceu destaque e ela foi recebida com honras de líder religiosa. Em 1999, conseguiu o tombamento do Ilê Axiago Alfonjá pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Pifão. Em 2001, ganhou o Prêmio Jornalístico Estadão, na condição de fomentadora de cultura. Em 2009, ao completar 70 anos de iniciação do Candomblé, recebeu o título de doutor honoris causa da UNEM, já tendo recebido o título de doutor honoris causa da UFPA em 2005. É detentora da comenda Maria Quitéria pela Prefeitura de Salvador, ordem do Cavaleiro do Governo da Bahia e da comenda do Ministério da Cultura. Em 2010, ano do centenário do Ilê Axiago Alfonjá, recebeu uma placa da Câmara Municipal de Salvador, que foi homenageada na Assembleia Legislativa da Bahia e na Câmara dos Deputados. Tive o prazer de convidar Mãe Estela para escreverem à tarde, atendendo a uma sugestão da jornalista Cleidiana Ramos, colega de empresa, profunda conhecedora do tema religiões, sobretudo as de origem africana, sendo nossa principal referência. Em conversas informais, ela foi me instruindo sobre a cultura do candomblé e seus principais personagens da Bahia. Daí a chegar a Mãe Estela foi um pouco. Convite feito, convite aceito. Nesses quase dois anos, temos quinzenalmente, às quartas-feiras, encontrado a palavra sábia, esclarecedora e amorosa de Mãe Estela, inclusive documentando uma tradição que era apenas transmitida pela oralidade. Esse trabalho já foi compilado e é reunido no livro lançado ontem, no Teatro Castro Alves, intitulado Opinião. Um livro muito bonito, tanto na forma quanto principalmente no conteúdo. Eu ia contar uma história pessoal. Em uma das primeiras vezes que estive no Ilê para conversarmos, tratamento de Mãe Estela começou cerimonioso. Era senhor, doutor. À medida que o assunto avançou, passou a chamar de você. E no final, eu já era meu filho. Para mim, a grande alegria. Então, para iluminar nosso espírito e aquecer nossos corações, vamos ouvir as palavras de Mãe Estela. Obrigada. Renan, eu acho interessante você subir a tela, por favor. A senhora quer sentar ali? Como é que ela não quer sentar? A senhora quer sentar? Obrigado. Obrigado. E dessa vez, certamente, será novamente diferente. Pelo que eu entendi, e acredito que eu entendi certo, ao invés de uma fala constante, contínua, a Estela vai preferir que as perguntas surjam. Então, vamos interagir da forma mais natural possível. Combinado? Aqui só é proibido uma coisa, ficar calado, então. Eu vou começar. Conte sua história toda. O microfone. Aumenta um pouco o som. Deve estar funcionando. Ótimo. José. Boa noite para todos. Boa tarde. É muito alegria que eu estou sentada aqui agora para fazer esse bate-papo, essa conversa. Eu não sei fazer discurso, eu não tenho palavras próprias de discurso. Eu sei conversar como nós conversamos. Eu sou uma pessoa do povo, e quando eu sei conversar com o meu povo, dessa maneira, fica muito mais bem entendido, mais gostoso, e a gente pode prolongar muito mais, com mais alegria. É certo? Eu sou madistrada de Zévelio dos Santos, já falado sobre isso. Sou filha de baianos, sou descendente de africanos. A minha bisavó era africana, chamava-se Maria de Poinibabé. O marido da Ana se chamava-se José, também de Poinibabé. Ele era da tribo Diepá, isso do meu lado materno, esse do meu lado materno, paterno, e Jebú. Dizem que eram guerreiros valentes, mas não sei brigar. E daí, como todo negro tem como herança sempre a religião dos orixás, eu herdei da minha avó, que era Maria Teodora, com uma senhora de Ansan, a característica da cirurgia de Oiá, de Ansan. Então, eu estava toda preparadinha para fazer o meu orixá do Gantuar, com uma menininha, que era nova ainda, isso tem uns 70 anos, mais ou menos. Mas, de repente, o orixá, ele que traça nosso destino, não adianta a gente querer fazer programação, porque ele já está tudo determinado pelo Odú. Então, no Odú ninguém mexe, o Odú é uma coisa que não se mexe. É como se nasceu com o destino, eu devo ver a ele de qualquer maneira. Então, por isso, aquilo mal-entendido, talvez, na comunicação, eu fui fazer a minha obrigação no São Gonçalo do Retiro, com a mãe Aninha, que seria a casa de mãe Aninha. Na realidade, eu era a madrinha da minha mãe de igrejação, que chamava-se o Babi. E lá eu fiz a minha obrigação, a minha iniciação, com uma senhora, que foi de eterna memória para a mãe, uma mãe de santo, que não tem igual, que fez aquela mãe santa, depois quebrou a forma e não apareceu mais outra igual. Não entendi ela. E entrei dela alguns ensinamentos, e procuro ampliar e segurar onde é que eu passo para os meus filhos, e eu acho que eles montam também de sua história, de sua mãe de santo que eu tenho. E o que mais? Pois, então, eu fui iniciada aos 14 anos, conforme já disseram aqui, e por mãe e senhora, e fui ficando no São Gonçalo de Pedrical mesmo. Fiquei lá, nada mais me tirou de lá, de pensamento, coração, de atitudes, tudo mais. E estou até hoje, atualmente tenho 87 anos de idade, e estou cumprindo a minha missão, que foi determinada pelo Richá, de adorar o próprio Richá, e expandir essa religião, que é maravilhosa. a nossa religião é tão bonita, tem profundeza, tem coisas finas para se ver. E os estudiosos é quem mais sabe. E eu, quando era educando em Blenova, eu não suportava uma profissão chamada antropóloga. Te honrou. Honrou a todos eles, porque eu achava eles muito metidos. Chegavam lá, queriam tomar nosso bolso, e soltar nos ouvidos para saber se, na realidade, aquelas apresentações, não sei o que eles achavam. Então, eu te honrou a todos eles. Mas, o importante é que eu agradeço a eles, porque, através deles, é que seja a veracidade da nossa religião. E, felizmente, está evoluindo, está crescendo, os descendentes de africanos estão tomando sua posição, os que não têm nada a ver, estão respeitando, o que interessa é quem respeite. Gostar é bobagem, tem que respeitar o outro. É a melhor palavra que existe no dicionário. O respeito. E, contudo, aquela nossa casa, como a maioria das casas da Bahia, são modelos. Nós somos descendentes, por herança, da Casa Branca, e as primeiras negras se juntaram que eram uma mulher que era na Bahia. Era o Ia Detal, Ia Calaia, Ia Naçô. E, delas, então, surgiram outras casas, como o Gantuar e o São Gonçalo, que são as três mais velhas que eles têm conhecimento. Foram o Pai de Folha também, uma casa bastante antiga, de outra nação, porque nós temos isso, não é? Quando os nossos descendentes vieram da África para aqui, vieram mercadorias, eram pegando, jogando no navio e cada um que se vire por lá. Foi o que aconteceu. Mas essa necessidade de um segurar o outro nesse apoio é que fez com que expandisse muito mais. Porque, de repente, eu era da nação de Angola, mas ajudava o meu irmão africano, que pertencia à nação de Guedo. E essa integração foi muito boa, porque cresceu e embelezou muito mais. Você vê que o africano não briga com o outro lá na terra deles, eles são guerreiros mesmo, brigam por tudo. Mas, fora de lá da África, é uma união, então, um sempre apoia o outro. Você vê que, até na atualidade, com tudo, quem quiser abrir casa está com uma porta aberta aí, todos têm conhecimento, todos têm aval, todo mundo recebe o PECA, sua credencial para ser pai ou mãe santo. Então, é uma coisa muito fácil de abrir. Com tudo isso, sempre é usado os mais velhos de uma casa de orixá para a casa do outro mais novo, para ajudar nos primeiros bairros, nas primeiras obrigações. É como se fosse um axé, aquele aval que o mais velho está dando, fortalece ao novo que está entrando. E aí, a casa vai crescendo e a religião vai ficando mais conhecida, mais respeitada, ainda mais mostrando a seriedade da coisa e nós estamos chegando até lá, conforme os origens. Pergunta isso. É só levantar e falar. Por favor, senhor. Boa tarde, Marcelo. Sim, boa tarde. Eu queria saber, como é que foi a passagem da senhora que teve uma educação, um colégio tradicional de Salvador e com orientação digitamente católica, como foi essa passagem, dessa formação católica que a senhora teve no colégio de São Luís e no colégio de uma senhora estudadora, que vai se transformar hoje numa grande líder espiritual de São Luís? chamam-se Cozinho Dudu. O meu Dudu, o meu Dudu era esse, eu pertenço ao Dudu. É misterioso, como conhecem todos, mas o meu, eu acho que é o mais misterioso que tem. Então, eu decidi africano, quando a minha mãe faleceu, eu tinha sete anos de idade e fui criada por meus tios, que era irmã da minha mãe com o seu esposo, que era dona arcanja e o esposo dela era da tabelião José Carlos Fernandes. Ele era o homem mais católico que eu conhecia na Bahia, era um negrão, assim, tipo africano mesmo, mas todos os dias a gente ia para o cartório e a gente passava em três ou quatro igrejas. Eu me acompanhava porque ele me levava para o colégio quando eu ia sozinha porque eu era pequena, com oito, nove anos. Então, na piedade, São Francisco, ele entrava, rezava, botava água penta, entendeu? Quando tinha uma molhada, um óvulo do bolso, botava lá na... E foi levando e eu acompanhando por ele. E, como ele era muito católico, também nos orientou para isso. Nós tivemos uma religião de católica, porque todos nós fizemos primeiro católico, fizemos crisma, fizemos depois o primeiro católico, o primeiro católico, o primeiro católico, tinha matiz, matiz de consagração, matiz de crisma, tudo isso. Depois, quando namorava, tinha que casar na igreja tólica, de vão em Grinaldo, todo mundo muito bonitinho, organizadinho, até também cair nessa, fui me casar com essa. Depois, eu fui crescendo e, como eu tinha uma certa condição financeira regular, eu pude estudar num colégio particular, que era com uma escola de freiras, que era a escola na escola de nação social-desigradora, diretora, Frisia Santiago, um lugar de muito respeito, muito conhecida aqui no Salvador. E daí, eu, mas eu tinha a espiritualidade muito aguçada em mim e, às vezes, a gente, quando tem essas questões espirituais muito fortes, se torna uma pessoa diferente dos outros. Eu era bem diferente dos meus irmãos e dos meus colegas também, porque ninguém, meus colegas, eu via, tinha um grupo, meu grupo era invisível, porque eu ficava na roça, na escola social-desigradora, de uma roça muito bonita, e eu tinha meu cliente, eu ficava lá com meus amigos invisíveis, eu conversava com todos eles, eu via, eu via, acentos e tudo. Aí, minha filha está maluca, o que é que eu vou fazer? Então, como já tinha havido o caso da minha avó, que eu não quis iniciar, comendo dessa repressão, isso tudo, ela não quis se envolver e terminou, ficou doente mental mesmo e terminou falecendo no sentido do tempo, porque ela dizia que a riqueza que ela tinha foi ofendida por Iansã, então, que ela tinha que devolver tudo, já que ela não podia fazer o santo, então, ela pegava as joias tudo dela, porque as negras africanas descendentes africanas trabalhavam muito e juntavam-se dinheiro comprando joias, joias e imóveis, a maioria delas tinha muitos imóveis, tinha joias, tudo, e a minha avó saía, tinha de apetrecho, de tudo, e quem sabe, ela não botava, o dinheiro dela foi todo assim, acabado, sei saber como, porque ela ia dar um tal senhor que ela conhecia, espiritual, que ela ia levando a joia dela toda as encomendas que ele dava para ela, porque ela teria que gastar o dinheiro dela com Iansã, já que não gastava com Iansã, ele levava e terminou assim. Então, minha tia, quando viu, eu fiz aquele procedimento meio, me virou, falando sozinha, conversando, ele ficou com medo, me levou no Rantuar, depois me levou no São Gonçalo e por lá eu fiz a obrigação e tive a sorte de ser realmente a mesma coisa espiritual, porque tanto que eu fiquei boa, consegui estudar, depois fui para a escola de firmagem, fiz a primeira emissão pública e foi uma escola muito boa também, porque não tinha universidade, a escola de firmagem de formabilidade mesmo, era do terreno. E lá, eu fiz meu curso, fiz meus estágios, viajava e tudo mais e aprendi muita coisa boa na escola de medicina também. E daí, quando eu fui para a escola de firmagem, foi bom também, porque juntou agora, eu vejo muitas coisas que a gente aprende na escola, no axé também tem, porque axé é uma escola de vida, é o axé. que entrou para o axé de um princípio, atualmente não que é moda, todo mundo, todo mundo vai fazer orixá, gosta de orixá, todo mundo tem seu santinho, dizer orixá e tudo mais, antigamente, as pessoas do iamim foram uma vocação espiritual. E daí, eu segui meu caminho de firmagem, o meme e servindo do axé, eu juntava a situação religiosa com a religião social, então, conciliava a escola com a enfermagem, com outra escola, com o trabalho e tudo mais, e fui levando a minha vida e crescendo dentro do axé também, com a sociedade. Aí estou aqui com vocês hoje. Perguntas? Chico, por favor. Muito bem, Estela. Muito bem, Estela. Muito bem, Estela. A senhora sabe da admiração, do respeito, do carinho que eu tenho pela senhora, que é uma grande líder, não só espiritual, mas intelectual na Bahia. A senhora desenvolve um trabalho muito bonito no Ilê Axé e o Poafonjá, tanto do ponto de vista do axé, da religiosidade, quanto da educação dos jovens. Lá tem uma escola que tem um apago municipal, mas, acima de tudo, é uma escola comunitária importantíssima na formação dos jovens daquela região. Se a senhora puder nos dar alguma palavra aqui a respeito disso, porque talvez nem todos conheçam esse trabalho que é desenvolvido lá. de formação do jovem com raízes afro-baianas. Veja aqui. Quando a maninha estava comandando o Ilá Axé, ela foi sempre uma... ela foi idealista. Ela lá tinha a festa das aviãs, que ela fazia uma festa diferente, as aviãs todas com o estilo de caça, tinha um dia especial. a aviãs é uma pessoa que estava para fazer a iniciação. Então, essa é a aviã, a consorção da aviça da igreja. Então, a aviãs também tinha o dia dela, e ela sempre incrementou para que todas as crianças fossem aprender a leitura, quer dizer, que todos fossem ser alfabetizados. Tanto que ela dizia, eu espero ainda por Xangô que eu hei de ver todos os meus filhos seguindo a Xangô com o anel no dedo. Isso que lê todos formassem. E foi crescendo e ela se tornou o meu ídolo por quê? Por esse pensamento dela e tantos outros, que ela era uma educadora realmente. E, daí para cá, eu tentei acompanhar o pensamento dela, se bem que, quando eu fui ser e aluxar, com o falecimento de mãe e mãezinha, eu encontrei lá, na casa que a mãezinha ia fazer para morar, fizeram uma creche. Um casal lá que fez uma creche e serviu bastante as crianças de lá, mas, quando a gente vai crescendo, vai querendo sempre uma coisa melhorzinha. Eu aí deduzi que uma creche apenas não ia seguir muito, porque ia ter cinco anos. E quando saísse da creche com cinco anos, o que é que ia fazer? E conseguimos, então, fazermos a escola, a escola primária, convívio com o Estado e a prefeitura. depois mudamos apenas para a arquitetura, até que na soberania da educação. E, de lá, a escola foi crescendo e, felizmente, os professores que lá foram, inclusive, algumas pessoas que eram iniciadas lá, quando se formaram no magistério, resolveram, com a pedagogia e inserindo as coisas da cultura africana, dentro, todos eles têm peças formadas pelos professores, pelos alunos. E, depois, com tudo que o povo já está respeitando, conhecendo e acreditando na escola de orixá, é uma crença que está crescendo, evoluindo e está dando muito bem para ajudar na educação dos alunos. Lá já foi isso, já foi, eu acho, referência, escola referência, porque tem as características especiais que os mestres é que entendem essas coisas. Então, é uma escola referência e serve de modelo para muita coisa, para muita gente. Perguntas? senhor, por favor, pode falar alto. Isso, por favor. Não, daí mesmo, pode falar. Eu sou o Chuchu Camuchiquinha Goma e queria dizer o seguinte, que a Moestrela, quando poderia responder, quando ela assumiu o Tequeiro lá da Bojá, sobre o aspecto sociocultural de que nós, que somos povo de santo, situamos muito o terreiro do portão para dentro. E do portão para fora, a gente vê, há uma visibilidade muito grande quando a Moestrela começa a desenvolver todos esses aparatos que acabamos de ouvir, por exemplo, a escola que já existia lá. Então, como é que se trava esse diálogo entre essa forma dessa cultura, da busca desse conhecimento em relação ao Ministério da Educação e Cultura, já que a gente já pensa da introdução do assunto referendante ao Candomblé nos diversos estabelecimentos de ensino. Como é que está esse diálogo e esse adiantamento dessa história? Veja bem, falando da linguagem de Candomblé, são coisas do orixá. O orixá quer que assim seja e assim será. Porque os secretários de Educação, de Saúde, sempre valorizaram o nosso pedaço de religião. Eles conciliam muito a educação com a religião e valorizam. Tem uma coisa até hoje que eu não posso queixar lá não podemos queixar de político nenhum, chefe de Estado, chefe da cidade. Isso não é graça a nos ajudar, todos eles. Temos escola pronta lá, temos lanche, temos tudo, qualquer apoio que queira de transporte, de turba, de não, nos dão teatro para as crianças se apresentarem. Então, por isso, o que é que eles fazem? Porque eles veem que nós somos pessoas sérias, que nós queremos realmente fazer uma coisa de evolução para toda a criançada e para a cidade da Bahia. Por isso, que nós crescemos e é muito bom que tantos meus irmãos, todos, de Axé, não é que era esse espelho, mas é bom sempre ter esse espelho que é bom. que todos também nos ajudassem nessa condição porque, às vezes, o canoplete recebe uma imagem tão negativa daqueles exploradores, daqueles que ele tira a proveito, daqueles que se aproveitam da inocência, da necessidade, do fanatismo de outros para poder tirar o outro. Então, por isso que as pessoas que nos ajudam, nos ajudam sabendo o que é que estão fazendo, porque a gente nunca vai pedir nada às pessoas com autoridade de mão vazia. A gente vai mostrando que estamos com isso aqui e agora que devem se complementar com o mesmo, nos ajudassem a fazermos aquilo outro. Então, aí vai crescendo a coisa, por isso que estamos assim, graças a Deus, graças a todos os chefes. Vamos lá? Show, por favor. Eu queria fazer uma pergunta que a gente não encontra essa informação. É o momento em que se encontraram no início da implantação da criação do Sangre Omblé as mulheres com a informação sobre os orixás e os homens com a informação religiosa sobre o culto dos babás. e também como entrou a questão do culto da Ziamin. Essa eu nunca encontro como se a senhora podia falar alguma coisa sobre. eu sei falar por algo profundamente eu não sei mas isso você vai vendo que é realmente veracidade das nossas ações quando quando os homens se juntaram com as mulheres para ampliar a crença ampliar os princípios e as coisas todas porque todo mundo sabe que babéagum é uma uma crença praticada só para homens por homens como as negras que puseram aqui o canomblé do Brasil que eram aquelas três senhoras que nós já citamos também para a iniciação de qualquer casa de canomblé era mulher tanto que existem casas aqui na Bahia que não iniciam convite não iniciam mulheres mas a questão de gênero não é que vai dar força nem energia nem agir ninguém o que vai nos dar força é a veracidade da coisa é a seriedade então nós vamos dizer Xengor foi o Orixá nosso menino Orixu foi o Orixá feminino então se fosse assim na terra de Xengor o Xengor não pisaria porque não dava agora existe no canomblé como em todo lugar existia aliás que agora não é misturado funções exclusivamente para homens e outras exclusivamente para mulheres que ainda não vi se tem eu não conheço vocês me dizem se tem algum homem a bacer não sei a bacer é um cargo de cozinheira no canomblé então pelos meus conhecimentos não tem é como também não tem mulher a Xogun que é um cargo masculino não tem mulher orgã não tem homem aquele quer dizer que nós aproveitamos o vocabulário para poder firmar mais as atitudes de cada um dentro do Orixê então meu filho isto é evolução é união é crescimento e o crescimento une não separa por favor fala um pouco mais levanta por favor boa tarde a senhora já revelou que escreve cartas para papai noel como estamos perto do natal a senhora já fez a sua cartinha qual o seu desejo para esse ano muito bom ainda não mas estou pensando seriamente estou pensando seriamente eu podia até agora não se está dentro mas eu podia se juntar para fazer uma cartinha é papai noel onde eu pedisse a todos eles que todos pensássemos iguais querendo progredir ajudando ao outro um dando a mão aos outros sabendo que todos nós somos irmãos o homem é irmão da mulher o negro é irmão do branco do alemão e tudo mais e a gente trabalhando sempre com o pensamento para o alto e para a frente a gente sempre chega lá e dar conta do nosso recado quando a gente pensa também que fazer o bem não faz mal a ninguém ajudar o irmão também não é prejudicial para ninguém eu posso fazer sua cartinha e leve que a gente está uma nossa diferente perguntas por favor certo boa tarde a todos antes de fazer a pergunta eu não posso deixar de parabenizar a Consiste na pessoa de Marcos por ter trazido mãe Estela aqui para que nós todos pudéssemos fazer desta forma tão democrática as perguntas e conhecermos melhor conhecermos melhor esta grande líder religiosa que eu já tive a oportunidade de conhecê-la de conversar um pouco com ela mas eu fiquei mãe Estela aqui curioso na verdade de uma resposta que a senhora falou aliás duas até sempre colocando um certo determinismo com relação aos orixás inclusive na sua história então eu fiquei curioso de saber até que ponto nós a senhora como líder religiosa do candomblé aceita esta determinação e qual o limite para o livre arbítrio de cada um de nós em não aceitar algumas algumas como a senhora disse aí algumas coisas que estavam escritas pelos orixás e já desdobrando esta minha curiosidade esta minha indagação eu sei que é uma pergunta agora um pouco mais complexa mas queria saber também se a senhora pudesse falar um pouquinho como é que o candomblé lida com a mediunidade eu acho até que esses meus essas minhas duas indagações tem muito a ver com essa questão da mediunidade então é uma curiosidade como talvez não tenha tempo de falar reservadamente com a senhora estou fazendo de público e a senhora responde logo para todos aqui obrigado mediunidade é um estado e cada um de nós tem uma característica eu acho eu sou médium passei por ele fiquei toda arrepiada acontece isso tem pessoas que chegam perto de você e deixam uma energia tão negativa que você fica todo dia acamado fica com febre fica com tudo então quando eu era garota nessas ocasiões assim os mais velhos pegavam e mandavam rezar de olhado tinha alguém determinado uma folha e tal e ela rezava a gente e tirava aquela energia nada mais nada menos é do que você pegar uma folha no mato a folha determinada pela pessoa determinada na hora certa e mandar dar uma sacudida no outro como se fosse limpando o astral limpando as energias que possam atrapalhar na nossa vida então espéria é mediunidade existem palavras que não tem nem definição só em palavras só a pessoa citar a palavra você já vê logo o que é um segredo o que é uma coisa que não pode ser parada nem explicada aí perguntaria a você como foi e maria santíssima viu o anjo dizer que ela estava grávida se ela não teve relação com ninguém como é que nasceu Jesus isso é espiritualidade que é mediunidade o que é isso ou foi uma nuância de maria daí que a gente tem que quando entrar numa religião seja qual for a religião a gente tem que entrar sabendo porque que está nela o que é que vai fazer com ela e o que vai fazer sobre ela daí entre as atitudes com as ações entre os pensamentos entre os procedimentos tudo isso é que nos faz um religioso correto religião não é aquele são 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 atos que nós temos de quantos atitudes que nós tomamos e que formam qualquer coisa essa religião muita gente pessoal mais simples gosta de dizer eu sou da seita não eu sou da seita chacucano mulher aceita é uma coisa a religião é outra então vamos fazer saber o que é que nós estamos no canoblé ou por que é que nós estamos na igreja católica ou por que nós somos batistas o que é que nós somos senhor de Jeová vamos entrar num negócio de cabeça não por moda por modernismo por modelo mas de coração e de cabeça para a gente poder servir ao senhor o senhor é muito pleno nessa coisa o senhor não é servir ao espiritual de uma forma concreta e forte é isso que nos dá energia nos dá força nos dá condição até de você fazer um pensamento e aquilo acontecer também entendeu mais ou menos por favor abençoa uma estrela fala um pouco mais alto por favor abençoa uma estrela já está perto de completar 30 anos do manifesto o microfone do lado oi já vou se completar 30 anos do manifesto que a senhora lançou na década de 80 conclamando os religiosos de candomblé a assumirem a sua religião como religião e era também uma espécie de crítica ao sincretismo que é uma realidade histórica e a gente percebe que nesses 30 anos muita coisa já mudou inclusive em relação aos líderes religiosos mais jovens a gente já percebe que algumas casas já desvincularam seus ritos dos ritos católicos daquela necessidade de ir na igreja católica então eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso essa sua coragem naquele momento e ter o resultado desse seu trabalho certo é porque eu já estava cansada como a religião católica de repente ficou sendo a religião oficial do país todo mundo era católico tinha uma religião católica mas quem tem o princípio dos orixás é católico do manublé como é que faz ninguém sabe então muita gente como eu mesmo que fiz comunhão fiz batizei e tudo mais mas ela foi iniciada com os 14 anos já tinha feito primeira comunhão então eu ia no dia das festas de igreja que eu gostava da festa do confim ia para a missa ia para o São Francisco e tudo mais mas ouvia o pai de dizer assim o canublé não presta porque quem vai para o canublé e de noite vem para a dovena acende uma vela a Deus ou tão de água isso ficava na minha cabeça como é que é assim que eu faço eu tinha certeza que eu não estava fazendo mal a ninguém quando ia para o meu canublé e o católico estava se cuidando da vida dele mas o que me aborrecia era ver que ele está diminuindo aborrecendo a gente com aqueles negócios de dizer que a religião do cão com a religião do diabo não sei o que então como eu já era adulta já era independente e tinha democracia no país e eu achei que eu podia falar uma coisa dessa inclusive chamando até a atenção porque a gente quando ia para as festas de igreja que usava contas pegava a conta guardava aqui dentro pô, padre não vê como é que eu uso o segundo processo clandestinamente não pode ser então naquele dia eu estava expirada então eu plantei aquela ação que até o pobre do bispo se incomodou ainda mais ele não me dava sossego nem eu a ele ele ia para tarde para o jornal eu estava lá mas a senhora escrevia no jornal não não podia dizer isso mas até que o diretor do jornal não deu muita importância Nelson 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 primeiro boa tarde a todos eu quero parabenizar a você Marquinhos obrigado por nos brindar com tantas palestras realmente agradáveis principalmente no exercício de 2012 que se encerra e trazendo a espiritualidade para nós mas a irmã Estela me preocupa com uma coisa eu vejo proliferar crenças crenças diversas de todos os tipos e vejo que essas crenças tem crescido de dia para dia e também permanece aquelas outras como a igreja católica quando todas foram imponentes eu pergunto a senhora um bocadoblé qual é a convivência hoje com essas religiões e crenças olha já subi uma palavra chamada ecumenismo todo mundo agora eu falei com o menino para intolerância são palavras políticas e que servem para tocar o coração da gente porque eu disse a pouco distante quando a gente entrou em uma religião a gente abraça uma causa tem que entrar nessa causa de cabeça entrar porque crê porque acredita porque sabe que tem verdade em cima disso aí se você é da religião católica você procura receber ler a bíblia você procura ler os livros de orações aquele negócio de missal tudo isso e ali traz muita verdade também então se você acredita naquela verdade você não vai matar ninguém por isso mas você vai se corrigir e entrar pelo lado que você acha que é correto naquela crença para poder praticar a sua mostrando que você também está com razão porque não tem incerto nem errado no mundo a gente tem que fazer aquilo que nos deixa feliz então se eu sou feliz sendo da religião católica eu sou agora não pode aproveitar nunca se aproveitar do pensamento do sentimento dos outros da crença dos outros para tirar lucro eu já vi eu vou contar tem muita gente que é do orixá muita gente aqui que vai no orixá não acredita vai com curiosidade recorre em outra competição e tudo mais mas eu já vi muitas vezes pegar gente que tem compromisso com o orixá eu falo até abertamente porque aí vai dar juízo a essa outra pessoa e você vai oferecer uma oferenda vai dar uma oferenda lá numa casa de orixá e a pessoa foi entregou a caçal entregou a fruta aí procura saber você você quer mais alguma coisa então a gente que é do orixá tem a forma de conversar com os búzios através do bio dos búzios com o orixá mas aquilo joga e entrega a Deus ao orixá que ele vai dar resposta através daquilo eu já vi muita gente pegar como não caiu a resposta de acordo e de empurrar com a mão assim isso é velhinhoso meu Deus isso é um pecado isso é um pecado então não podemos nunca fazer isso nem chegar aí e dizer assim olha eu sonhei eu vi o Santíssimo Sacramento não sei aonde não tenho nada não pode ser assim outro assim aí você tira esse dinheiro todo do seu bolso aí bota aqui no meu saco porque você que está comprando um lote no céu você volta esse dinheiro você vai ter sua salvação de alma no céu não existe esse céu também que não tem nada a ver com o céu então é a consciência de cada um de nós aquilo que a gente chama critério que deve pensar bem certinho o que é certo o que é errado porque isso já é uma destruição da própria alma de quem está mentindo em cima de uma coisa sagrada isso não se faz não sei se deve entender algumas pessoas por isso a gente se vê a minha pergunta é relacionada a fé na opinião da senhora conhecimento que a senhora tem só a fé ela é ela é fundamental para que o candomblé ele se firme ou existe também a necessidade de que esses líderes espirituais que estão se formando agora também desenvolvam um raciocínio um senso crítico a senhora atribui a trajetória da senhora exclusivamente a fé ou também a um desenvolvimento intelectual e social boa pergunta ninguém nunca entrou para uma coisa uma uma crença cegamente eu entrar porque eu quero saber entendeu não eu mesma para poder acreditar eu passei duras penas né pensei que eu acreditava logo assim que chegou lá para a gente dar uma resposta assim ou só assim tudo não eu entendeu temei também com orixá muitas vezes que nada assim isso não existe não mas daqui a pouco a gente via vem sempre na pele sempre no topo corpo na própria cabeça no coração e esses exemplos que o orixé que dá são coisas mágicas místicas que não tem explicação como foi que pôde como é que aconteceu aí isso é que nos dá fé por isso a gente tem que entrar direto entrar de cabeça entrar todo completamente para saber se aquilo é real ou se é influência psicológica se é influência de amigos se é um é um 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 benefício que eu quero tirar de direção daquilo a gente tem que saber realmente tem que estar de cabeça dentro daquilo para saber a realidade das coisas por isso assim quando as crianças viram Maria as três aparições de Maria foi verdade foi realidade que até há pouco tempo ainda tinha essa dúvida a gente morrendo tudo mas saber e a morte também não é a morte não é a única verdade também essa morte é a única verdade que tem mas não é a única coisa de exemplo que tem a gente pode matar o outro e dizer assim eu sonhei que você ia morrer eu vou te matar então a gente tem que ter aquela fé no coração e na cabeça para poder ver a veracidade das coisas eu falo na maioria tem pessoas que nem entendem senhora por favor levanta por favor o microfone é aí do seu lado boa tarde como é que o candomblé vê essa previsão dos maias de que o mundo vai se acabar e o dia do dia poderia saber eu até queria saber hoje hoje eu ainda era criança quando surgiu uma sanduinha eu disse que é de carro O mundo não se acaba, o mundo vai se transformando. Quanta coisa já aconteceu há séculos passados e se dá com fenômenos como isso. É mudança, o mundo é todo mudado. Entendeu? O senhor, lá quando fez o mundo dele, ele disse, vou fazer esse mundo assim, mas você já viu botar gente para dar trabalho a outra. Boa tarde. Tem uma questão que me inquieta muito. É uma questão do senso comum, na verdade. É algo que aqui em Salvador já virou que veio um ditado das pessoas que não são do candomblé, eu acredito que não sejam, e das que foram, ou das que são. Elas diziam o seguinte, que quem não é do candomblé, não entre. E quem é do candomblé, não saia. Então, isso eu fico me perguntando, meu Deus, será que não é uma liberdade para você entrar e sair, ou para você... Então, eu queria saber como é isso, que verdade tem nessas palavras. Obrigada. Eu sou um candomblé, não. Olha, você nunca se case na vida. E não mais tem aquilo que todo mundo chamaria de arbítrio, é você gostou até hoje, já me disse, não gosta mais, nunca mais sabia daquilo. Mudou. É, Deus nos deu o consentimento de mudarmos também nossos pensamentos, nossas intenções. Isso. Tanto a pessoa que vem no pecado ali, na vida perdida, daqui a pouco vai virar uma santa pessoa, pessoa que está em melhores receitos da vida. Não é proibido entrar e nem sair, não. É bom entrar e sair, porque a gente escolhe, dá para perceber o que é que é bom e o que é que não é. Nossa senhora. Aplausos. Muito bom. Aplausos. 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 até hoje teve vivência com pessoas com esse tipo de característica e sem ser do mal. Eu conheço pessoas interessantes que dizem que sou ateu. Sou ateu, eu não acredito. Acredito não. Eu já me digo assim, graças a Deus eu sou ateu. É vontade de minha vida e de cada um mesmo. Porque aqueles que não acreditam, acreditam sim. E tem aqueles que acreditam até demais, venda, cria. Boa tarde. Sérgio, por favor. Obrigado. Minha reverência, senhora, como líder religiosa. Eu respeito a senhora como doutora, honoris causa. Parabéns ao Marcos, a Consiste. Realmente você, sua turma, é um pessoal de sorte. A minha pergunta é o seguinte. Antes do início da apresentação, um antropólogo estava falando e, ou eu não entendi bem, ou ele disse o seguinte, que há uma tendência em distinguir o Cadomblé da religião católica. Desassociar o santo da católica do orixá do Cadomblé, ou seja, um determinado Cadomblé, um determinado orixá do Cadomblé, é representado por um santo na igreja católica. Então, eu queria perguntar a senhora, existe essa tendência de desassociar os santos dos orixás? Sim, é questão de terminologia. É santo. E tem muita gente que é do Cadomblé e fala assim, eu sou do santo do Cadomblé. No Cadomblé não tem santo, no Cadomblé tem orixá. Por causa da linguagem, orixá, que é uma palavra yorubá, tem kundum, que é jeshi, por aí, assim. Cada crença tem esse outro tecnólogo que explica para quem é entendido as coisas melhores. O que a gente não deve fazer é se aproveitar, é pegar um símbolo de outro, vou pegar um acarajé e vou dar tipo um olhinho de Jesus que teve apontado. Uma coisa não tem nada a ver com ela. A gente não pode misturar, porque cada coisa tem o seu lugar no céu. E a gente deve misturar. E a gente deve misturar aquilo para botar cada coisa no seu lugar certinho. Sua benção, minha Estela. Eu sou profissional do turismo. E já estivemos conversando com a senhora em iniciativas exatamente para que o turismo compreenda melhor e respeite a religião do Cadomblé. Eu gostaria de escutar da senhora se houve algum crescimento positivo nesse sentido com relação às visitas feitas pelos profissionais e seus turistas. Obrigada. Obrigada. É a tese, sim. Bem porque, na atualidade, uma coisa que nos fortaleceu bastante, que mostra a veracidade da coisa e que nós estamos no caminho certo, é a questão do respeito. Você vê que você não vem mais... O que você vê custa muito, não é? Numa... Num barracão de Canobrança, não vem ninguém lá de maiô, não é? Nem de vestido de alcinha, nem... Entendeu? Nem de vestido sem frente, só de frente, com as costas nuas. Certos trajes não se usa. Como você também não iria jamais para o banho de mar, de roupa comprida, mangas compridas, e o cabelo amarrado, o negócio até aqui fechando, também não é. Porque as pessoas aprendem que cada coisa tem o seu lugar definitivo. Então, para cada ambiente nós temos um traje, entendeu? Fica até mais... Mas deve ser mais certo, mais sério. Se eu for para uma igreja com uma roupa de banho de mar, é de respeito e uma coisa fora do contexto. É como se eu fosse para o banho de mar com uma roupa de festa, né? De calça comprida, de saltinho, de meia, de tudo isso. É que cada lugar tem o seu ambiente, cada coisa tem o seu ambiente próprio. Mais duas perguntas e vamos se encerrar. O senhor, é? Por favor. Quer final? Por favor, claro. É, benção. Eu aprendi que deve-se tomar benção, os mais velhos, os mais novos. Na realidade, é um agradecimento a você e a Consiste por esse período vitorioso desse ano, com tantas personalidades aqui. E veio o fechamento que eu acredito ser um presente natalino da Consiste e seu para essa comunidade daqui de Salvador. Mas, na realidade, é fazer um testemunho que eu sou filho dela. Então, quero agradecer a Mãe Estrela pela contribuição que ela deu nesse período que ela comanda o Afonjá. E pela educação que ela deu a tantas pessoas e reeducação e orientação a tantas pessoas passadas por lá. Dentre as quais eu, que fui reeducado por essa mulher, porque eu peço a salva de palmas, a bênção, o público não conseguiu. Eu queria agradecer muito a ela. Não só o Bahia do Brasil, mas o público, o Cano Bré, tem muito conteúdo para ajudar o mundo, não só aqui. Axé, Mãe. Francisco. Mãe Estrela, mais do que uma pergunta, na verdade é uma apreciação. Eu vejo no Candomblé, acima de tudo, muita sabedoria, muita resistência, muita solidez. E isso se manifesta na vida em comunidade, no respeito à hierarquia, aos mais velhos, aos orixás. No entendimento que as diferenças somam e não separam. Porque cada um tem a sua característica, como cada orixá tem a sua característica. E todos, na verdade, formam um grande panteão, uma grande comunidade, uma grande família. Esse sentido de família é muito bonito quando todos trabalham lá, doando o seu tempo e o seu trabalho na medida do que pode fazer. Do seu talento, da sua capacidade, da sua disponibilidade. Eu vejo nos terreiros de Candomblé as pessoas trabalharem, se oferecendo, sem cobranças. Se um pode mais, faz, se outro pode menos, faz, na medida do que pode. E a liderança é sempre exercida com muita suavidade. É a liderança exercida, às vezes, até com o próprio silêncio. Quando se entrega ao tempo, o tempo é o senhor da razão. A sua presença aqui é uma presença que nos traduz toda essa sabedoria, toda essa experiência, toda essa história. A sua postura aqui diante de nós, com essa serenidade. Se a senhora não tivesse uma palavra só, já diria tudo. Então, aceite os meus respeitos, a minha admiração, a minha amizade, o meu carinho e, acima de tudo, o meu e o nosso agradecimento pelo que a senhora representa, pela sua postura, pelo seu papel, pelas suas atitudes, pela sua vida, pelo seu axé e pelo seu amor. Muito obrigado. Bom, eu vou fazer o que vocês não querem. Mas, praticamente, ele pediu o primeiro, você não deixou ele falar. Querido e agro coração, por favor. Sobretudo com o pedido de minha querida Ieda Bérola Negra Mesa. Eu consegui uma torcida. Eu consegui uma torcida aqui para me ajudar. Estou aqui no fundão. Boa tarde a todos. Maestela, boa tarde. É uma pergunta simples, mas que eu nunca ouvi. Eu vi a resposta já de uma pessoa de santo, queria ouvir a sua resposta sobre isso. O que é que a senhora acha do uso de palavras, frases e até mesmo cânticos de candomblé em músicas de carnaval? Eu já ouvi tanto, rapaz, já era um encheio. Quando a gente é moço, é valente, não é? Então, eu já quis interromper o balé da Bahia, quando uma mulher estava dançando para Iansã. Eu levantei, não pode. Como é que você está dançando para Iansã aqui no balé? Amanhã você chega no candomblé e ninguém sabe se é orixá mesmo ou se é representação. Então, a senhora está muito enganada. Estou homenageando o Iansã. O que é que eu posso fazer? Não é, não é, não é. Então, por isso que eu digo, a gente, quando entra para o negócio, tem que entrar, procurar estar inteiro para saber o que é que está fazendo. É como se você pegasse a hósia e fosse, por exemplo, o Dr. Emédio cantar segurando a hósia. Ela também é uma falta de respeito. É a cabeça de cada um, diz o ditado, que cada cabeça é um mundo. Então, vamos tentar, vamos conversando sempre assim, porque... Às vezes você não tem me lido alguma coisa, com certeza que nem. Eu acho falta de informação e falta de sensibilidade. Você pegar que para nós é sagrado e levar-nos para carnaval, levar-nos para rola de samba, essas coisas todas. E você está certíssimo. Então, vamos fazer uma campanha assim, campanha de amizade, que é para que as pessoas esqueçam, mudem dessas atitudes, porque são muito chocantes. Aplausos A tempo de começar e a tempo de encerrar. Certamente, nós não poderíamos ter escolhido um momento... Eu jamais imaginaria que esse momento ia ser tão bom. Muito obrigado a todos pela presença, pelos alimentos. Eu pedi a Graziella para fazer o encerramento. É... É Itamarca? É Itamarca. Não, é Graziella. A Graziella é nossa, porque tem duas Graziella. Você pensou que é... Renato, muito obrigado também por esse fantástico presente. Como eu gosto de provocar, e ele me prometeu e bastou bem a palavra, a pergunta para você responder quando você achar que deve. Quando é que nós vamos fazer um Carlinhos Brown? Tá certo? 2013 é um número muito especial para mim, sobretudo porque eu gosto do número 13. E vai ter muita sorte para vocês todos, e sorte é sinônimo de trabalho. Tá certo? Casera, por favor. Muito obrigado pela sua bênção e pela sua presença. Em nome do público aqui presente e da equipe da Consiste. É que eu vou passar para marcar o seu tempo. Obrigada. E vocês continuem abençoados. Que a Consiste... Mostrou que... Que Consiste mesmo. Os ensinamentos de Mãe Estela estão aqui nos livros, que estão aqui no cantinho do palco. Quem quiser adquirir, tem aqui uma equipe para dar suporte, tá? Fiquem à vontade. Queria pedir vocês para ficarem aí de pé, Marcos. Isso. Vamos tirar uma foto. A gente fazer uma foto todo mundo junto com Mãe Estela. Tchau. 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 Tchau.